É muito movimentado e seria uma noite horrível, não escolhemos bem hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia, já iniciando mais um dia assim ó, na função. Tem que, opa, tá molhando as pernas. É, tá molhando as pernas. Tem que aproveitar enquanto tem pia, né? Pia, sol, porque sol tava bem escasso ultimamente. É, ontem ajudou muito pra gente conhecer o cânion, né? Quem não viu o vídeo anterior, vai lá assistir que tá bem massa. Foi muito massa ontem. Cansou, mas a gente conseguiu descansar muito bem, né? Por isso que hoje temos aí a roupa, por causa das roupas de ontem, né? Sim, nossa, vai foda. Tem que aproveitar enquanto tem. Sim. Agora vamos tomar um cafezão, né? Vamos. Aqui já são nove horas da manhã. Nossa. Bom, a gente se permitiu dormir um pouco mais, porque ele tava cansado de ontem. Também, eu mostro muito cansado. É. E o pessoal daqui é muito simpático, né? Nossa, eles são muito gente boa. Sim. Eles até falaram, não, moço, fiquem aí, hoje é domingo. Aí eles falaram, não, fiquem aí, saem em segunda, que é mais... Tranquilo, um movimento, né? É um mais tranquilo da cidade. Arrastrada, né? Aí que nós estamos na dúvida. Se a gente fica aí, arrumando o que tem pra arrumar, né? Talvez dá pra fazer uns vídeos, dá pra subir outros, porque tem a Wi-Fi deles, que é melhor do que os postos. É, a gente tá vendo se vai ficar por aí hoje e talvez pegue a história da manhã, só. Então é isso, vamos tomar um cafezão. Aí decidindo conforme o vento. É. E olha o que que temos aqui. Ninguém imaginava, né? Nossa, é uma de boiazinha. Ela faz assim com a linguinha. Quando eu cheguei antes ali, ela fez. Ai, olha que bonita. Tá muito pronta pro bote. Eu acho que isso enxerga pouco, sabe? Bonita demais. Acho que sim. É, ela se sente mais pela... É, pela língua. Ela só mansa, mas porém zangada, assim, ela se sente. Quando é aquelas adultas, elas atacam mesmo. Ataca, mas não tem veneno. Ela sabe que eu tô aqui, ela não vai... E às vezes nos perguntam como é que a gente faz, né, com frios, essas coisas assim, se a gente compra, se a gente come ou não. A verdade é que a gente compra e come até estragar. Antes de estragar. Aqui diz. Meu Deus, quase achei que é tudo. Que é pra manter resfriado de 1 a 4 graus. Nossa. A gente tá mantendo uns 30. Até onde der. Acho que hoje ainda passa. O queijo derreteu tudo. Então é uma coisa só. Não sei como derreteu. Acho que de hoje passa, mas depois disso... Hoje não, agora. Agora, agora. Depois já vai estragar isso aí. E é assim que a gente se gera. É o jeito? Sem geladeira. A margarina aguenta bastante tempo sem refrigeração, né? Porque ela satura, eu acho, né? Mas, tipo, o gosto é o mesmo. Então, quem quiser fazer a experiência aí, não vai morrer, não. Pode comer. Quer dizer, eu não falei nada. Pois vai dar alguma coisa em vocês. Pois é. Não, 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 não. É por sua conta e risco. Bom dia. Estamos agora já em outro dia. Agora partindo, né? A gente ficou um dia aí pra organizar as coisas. Conseguiu fazer vídeo. Conseguiu subir vídeo. Mas agora a gente já vai seguir um trecho de novo. Vamos. Rumo ao... Tocantin. Outro estado, novo estado de novo. É o? Não, depois a gente vai. A gente foi, então... Eu fui no mercado enquanto a Lini ficou armando tudo. Tanto que a moto já tá pronta aí, ó. Tava rápida, meu Deus. E eu enquanto tava no centro, que é daqui uns 12 km, mais ou menos. 10 km, basicamente. Aí eu consegui comprar os óleos pra troca de óleo das duas motos que já chegou nos 3.000, que era o que a gente sempre troca, né? Meu Deus, eu só fiz assim, ó. A gente trocou a última vez lá em Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte. Aí foi pro Ceará, aí veio pra cá. Foi pro Maranhão, né? Aí veio pra cá também. E agora já passou dos 3.000. Então a gente, só pra não perder mais tempo, vamos rodar hoje. E se parar num posto, eu troco. E aí foi pro Maranhão, né? E aí 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 e onde estamos de novo no nosso habitat natural agora que é os postos de gasolina 24 horas quanto vai ah foi ver o resto do pôr-do-sol tava pôr-do-sol antes te falei ele agora foi tá bonita aquelas nuvens lá às vezes já comeu já falei com o frentista ele deixou a gente armar aqui ao redor aqui dentro embaixo do telhado telhado de novo foi todos até agora todos postos posto sim sempre teve um telhado meu deus aqui é meio que quase uma rodoviária é para ônibus mas ônibus que usa ali né que usa o posto alguma coisa assim segundo frentista não tem muito movimento né então tá tranquilo para gente agora eu acho que tem um guarda ali pelo que eu vi aí eu falei com ele eu acho que é guarda ele tava com um negócio na mão ali que eu acho que é um radinho é um radinho e parece é seguro não e vai mesmo ele falou que não tem muito ônibus que para não mas vai acabar de parar ou vai abastecer mas igual ele tem que parar e aqui é o espaço dos ônibus né não vem não vem ele vai abastecer o ruim é que ele talvez pare aqui depois e vamos fazer um lanchinho que a dona Nazaré nos deu né é mesmo que é cuscuz com polvilha eu acho que ela disse eu acho que sim ela disse que inventou misturou lá e botou na frigideira e deu e nos deu me dá aqui eu tô com fome tá bom e a outra e suspeitamos que isso aqui é muito muito movimentado e seria uma noite horrível não escolhemos bem hoje ó e os ônibus para ali ficam muito tempo fazendo barulho muita circulação de pessoas e aí para ficar aqui no cantinho é ser uma noite péssima igual aquela que a gente ficou lá em nem lembro mas no início da viagem onde veio um ônibus cheio de torcida e mijaram perto da barraca acho que aqui é meio que a situação semelhante sim a gente vai ver se consegue um outro cantinho por aí pessoal é foda né acabaram de sair dali eu filmei até tinha um carro e olha que conseguiram deixar isso e isso aqui pacotinho de bolacha garrafa não sei o que eles pensam nada o que que vai acontecer é que não tá mais na frente deles não tá aí ficou ali o lixo agora não tinha nada quando chegamos um dos recipientes eu vou reutilizar que vai ser para troca dos olhos sim e a gente vai recolher ali e botar no lixo porque né o cara sério é brincadeira uma coisa dessa e agora antes de montar nosso acampamento que na real não vai mais ser aqui né mudamos de lugar aqui é muito movimento de pessoas agora por exemplo não tem ninguém mas até antes como eu mostrei estava cheio provavelmente vai vir mais aí o ferro para perguntar ali atrás tem outra casinha que é 24 horas é a antiga cefaz né antiga cefaz ali é agora no posto de fiscalização sanitária alguma coisa assim é aí diz que o cara recebeu muito bem né é e a 24 horas aí ele já falou tudo que pode e o que não pode ali o cara falou que tem um banheiro se quiser usar também se quiser comer tem restaurante ele atendeu como se fosse um hotel e sim aí a gente pode acampar lá então a gente vai para lá só antes a gente vai usar a estrutura aqui para trocar o óleo temos que trocar o óleo das motos de novo passou do momento a gente foi ver por acaso né e passou é então a gente vai trocar porque amanhã tem muita estrada de chão e não vai dar tempo provavelmente não vai nem ter lugar para fazer isso é e aqui também tem as garrafas que a gente precisa de de como é que é o nome de vasilha para botar o óleo dentro e depois a gente descartar então vamos trocar porque vai demorar um pouco isso aí agora a gente já montou nosso acampamento esse é nosso hotelzinho de hoje ó hotel milhões agora sim ó nós falando que sempre conseguimos um teto né e a gente não aceitou nosso teto hoje é não conseguimos só aham conseguimos mas preferimos sossego não mas é ó lá onde a gente ia colocar colocar já leio outro ônibus né eles ficam um tempão assim dois ônibus é que tem um banheiro bem no centro né e a gente ficaria no canto mas é sempre vai ter movimento a noite inteira porque aqui é a rota é e passa muito ônibus assim de excursão nem só excursão de linha também isso é de linha aí a gente tem a casa e a garagem tem banheiro é mesmo tem o banheiro que a gente pode usar aqui que é do o guardinha que fica não é gordinha não sei mas que ele fica aqui é o que é o nos autorizou tem outro policial mais para lá que ele já avisou tem até uma cozinha para gente usar com tudo geladeira fogão e o cuscuz que a gente pretende fazer hoje que foi presente patrocinado pelo Luiz e o Nazaré vou fazer isso aqui porque é mais rapidinho e não tô com tanta vontade de cozinhar e é para ser mais rápido para nós dormir é a gente tá muito foda bora cozinha então e tomar banho também ela não gosta do banho né meu Deus do céu porquinha eu vou tomar banho e de banho tomado e essa aqui se rendeu ao banho só porque era aqui é né dessa vez um dos únicos lugares aqui no Nordeste que é a chuveira elétrica aí abastecendo nós tinha direito a banho e esse foi bom até né foi mesmo né deu uma semana já meu Deus e agora a gente tá aproveitando a estrutura que nos ofereceram aqui de cozinha e vamos cozinhar o resto do almoço e um cuscuz acho que tá pronto já né acho que sim tô com muito de fome e tô com sono eu também meu Deus então tá Tchau, tchau.